A gente sabe, a gente vê A gente esquece tudo A gente pede, a gente crê A gente fica mudo A gente vai, a gente volta A gente perde o prumo A gente prende, a gente solta A gente dá o rumo A gente cria, a gente estraga A gente mete a mão A gente come, a gente cospe A gente perde a razão A gente luta, a gente briga A gente encara a sorte A gente ama, a gente goza A gente espreita a morte Da janela onde entra o sol E o mundo procura saídas Da janela onde entra o sol Sonhos e balas perdidas A gente escreve, a gente apaga A gente se diverte A gente agride, a gente apaga A gente fica inerte A gente grita, a gente cala A gente se habitua A gente sabe, a gente vê E a gente continua Da janela onde entra o sol O mundo procura saídas Da janela onde entra o sol Sonhos e balas perdidas A gente escreve, a gente apaga A gente se divertia, a gente se divertia A gente agride, a gente afaga A gente fica inerte A gente grita, a gente cala A gente se habitua A gente sabe, a gente vê E a gente se habitua Da janela onde entra o sol E o mundo procura saídas Da janela onde entra o sol Sonhos e balas perdidas Da janela onde entra o sol E o mundo procura saídas Da janela onde entra o sol Sonhos e balas perdidas 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 Da janela Da janela Das anelos de Deus